O Reino Unido viveu ontem um dia de cão, dessa vez não teve nada a ver com os escândalos políticos. É que os cachorros foram os protagonistas de um concurso nada convencional. Uma disputa para ver, ou melhor, para ouvir quem late mais alto. O concurso reuniu cachorros de várias raças. O objetivo era latir o mais alto possível. Teve competidor provando que tamanho não é documento. Tudo acompanhado por fiscais do Livro dos Recordes. Depois de muitos latidos, a vitória ficou com esse pastor americano. Ele atingiu a marca de 108 decibéis. Um novo recorde mundial.